A CIDADE NO BRASIL 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 O povo! Eu já estava fazendo as filhas de cima e aí ele já disse que o meio é a água só no seu posto. Dinário, eu feiti o zano, viu? Sim. Eu não fui ela, 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 eu não fui ela. E o ministro deve se dormir, sim. Aqui, e eu vou fazer a fita com a gente. Eu tive que preparar pra dormir aqui. Vamos fazer. É, vai perder de noite no final. É, vai perder de noite que se nenhum, vai ficar de pé. Vai ficar de novo com o peito, porque ele vai ficar de baixo. Aquele dia ontem foi montado um pouco. Tenho que ver que é mais mil unidades. Ela entra depois, está não encaixando a caixa preta com a calça da merda. Eles estavam fazendo uma roxa, fizeram a fogueira lá. Eca Bambu Uma panela de bambu Ah, pra ficar dentro do bambu Gessi, não é? Faz o bambu Faz o bambu A pedra também A pedra quinta A pedra quinta A pedra quinta A pedra quinta Você tá com a outra corda Tem uma corda ali Toma, até boa Obrigada Já falei o que eu ganhei Patinha do meu lado, dessa molequinha aqui patinha É porque ela já tá aqui Vem pra cá Oi, como é esse não? Isso não, você tá muito magro Ah, tem que comer Mas amanhã eu vou lá Numa prazo de alimentação Vou descobrir onde é uma barra de patã Me segura por isso Quer comer paixão de graça Agora vai Ela perdeu o medo Quer comer paixão de graça? Agora vai Agora não vai Não vai Agora não me dá paixão não Ô Jaqueline Amarra o cadastro O cadastro Amarra? Amarra um Não vai Não vai Não vai Não vai O cara aqui atrás Vai tá ceno Não vai 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 Deixa eu filmar o povo lindo Vai em pé, vai em pé! Vai em pé, vai em pé! Vai em pé, doido! Vai em pé! Eu vou por hoje, nunca tenho que filmar muito isso. Eu vou por hoje! Olha o Michelin! Eu e Michelin! Não, eu não, eu filmo, depois eu faço. Olha o que foi você do lado! É, é! Olha o Michelin! Eu e Michelin! Não diga nada! Entra com a máquina do ligado que estou filmando Michelin! Bota a máquina dela! Bota a máquina dela! Não bate não! Cuidado a câmera! Não molha! Não pode molhar! Não molha! Não pode molhar! Bota a máquina dela! Não bate não! Não pode molhar! 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 Olha a deva! Não balança não, senão ela coisa a câmera, vai! Eu tô morrendo de frio! Bora, Carla! Também me cortei todinha! Eu tô morrendo de frio! 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 Esse é o segredo quando a gente anda dentro do mato! Ou na atividade de fazer isso pra não perder o peso! Dá um nó! Eu tô morrendo de frio! 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 Oi, Duquinha! Duquinha! Bem-vinda ao Pérola, viu? Eu tô morrendo de frio! Eu tô morrendo de frio! Esse é um Pérola preciosa! Aêêêêê!